Olá, aqui é o Erivelto Marteirinho de Ouro. Mais uma vez, e conforme prometido, vou começar a mostrar para vocês como é na prática o nosso trabalho aqui. Desde que você pega um carro, você marca os pontos onde foram afetados pelo granizo, você passa o orçamento para o body shop, para a oficina ou para a seguradora, você é aprovado, você desmonta o carro e você começa a fazer execução, tá? Hoje é a primeira parte e vou compartilhar isso com vocês. Olá a vocês, aqui é o Erivelto Maloste, o Marteirinho de Ouro. Cumprindo o comprometido, vou começar a mostrar para vocês como funciona o nosso trabalho na prática. Aqui um Mustang vermelho atingido pela chuva de granizo. Vocês já podem ver o estrago que foi ocasionado pelas pedras de gelo, certo? E eu vou usar aqui uma ferramenta e já vou deixar uma dica para quem? Para os martelinhos mais experientes. Porque eu sei que 99% deles não tem essa ferramenta. Essa ferramenta permite ver cada detalhe da tinta, cada amassado. Aqui, por exemplo, já deixei escapar uma. Vou voltar, vou marcar ele e vou cobrar por esse amassado. Uma ferramenta fácil de usar, uma ferramenta leve, onde a funcionalidade dela é muito grande. E ela permite o quê? Você fazer o orçamento com precisão. Entendeu? Olha, consegue ver pelo movimento desse painel? Ele permite observar cada amassado. Está vendo? Então é isso aí. Eu vou dar uma ideia geral para vocês como que é. Como que é o nosso trabalho aqui. E agora vou esperar a aprovação do orçamento. Vou desmontar o carro. Pode ver que sou eu mesmo no reflexo aqui. E daí vou mostrar um pouco da execução também. Ok? É isso aí. Deixe seu like se você gostou. Faça suas perguntas. Dê sua opinião. O que você quer ver mais nesse trabalho nosso. Que eu, na medida do possível, respondo. E vou atender a todas as perguntas aí. Ok? Um abraço a todos. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau.